Will, Hot Wheels, Blumenau, vamos fazer um box da última miniatura, último modelo que faltava para completar esta mega série, esta mega coleção de miniaturas baseada em blocos de montagem. A Hot Wheels é irmã de uma empresa chamada Mega, irmã porque é da Mattel, uma empresa chamada Mega que faz blocos de montagem, assim como a concorrente que não pode ser mencionada porque é concorrente total dessa empresa Mega. Então são blocos de montagem e a Hot Wheels, com parceria com ela, como a Hot Wheels faz com Barbie e outros brinquedos da própria Mattel, como Mestros do Universo, He-Man. Então ela fez uma parceria e construiu uma série de cinco carrinhos relacionados a esse bloco de montagem. Eu tinha cantado essa bola porque lá em 2000 saiu este aqui que é o Small Block, pequenos blocos, né? Até uma ocasião passada eu falei que era blocos inteligente por conta de uma expressão que se diz Small Tank, e aí eu acabei usando a expressão, mas ele saiu lá no ano 2000, este primeiro bloco de montagem, você tira as peças e você consegue montar, desmontar e montar da maneira que você quer o carrinho. E o mais interessante, todos os carros dessa série se combinam, você pode montar uma série, um carro novo, todo customizado, essa foi a intenção. Então saiu este aqui em 2000, no ano de 2020, 2021 saiu este modelo aqui, que eu vou fazer um box para vocês que estava faltando na minha coleção, saiu este aqui também, que é o 2021, saiu este aqui também, esse aqui é o 2021, 2022, aliás, este aqui saiu em 2021, e esses dois 2022, esse aqui é o Brinking Speed, também da mesma forma você pode modificar eles e colocar ali na posição que você quer cada um desses blocos, é bem interessante. E agora 2023 saiu o Brinking Delivery, que eu já fiz para vocês também, bem interessante, isso aqui é uma van, uma van no formato deste padrão aí de blocos de montagem, e aqui por último saiu aqui a versão do Twin Mill, né? A versão do Bono Shaker, desculpe, Twin Mill, Bono Shaker na versão de blocos também de montagem, que você pode montar da maneira que você quiser. Se você juntar todos eles aqui, dá para fazer cada carro customizado, e isso as crianças gostaram demais, gostaram demais dessa novidade, blocos de motores, blocos de montagem compatível com peças da Mega, da Mega. E aqui então vamos fazer um box deste aqui, que é o Brinking Tile, que veio aqui no Brinking Riders, que são blocos com pneus, blocos com rodas, né? Que temos este small bloco aqui como sendo o principal até aqui da série que veio. Então ele é o número 7 de 250, bem no começo da coleção, veio aqui o DZ da Mega, que é essa empresa de blocos, aqui diz que ele é todo desmontável, Brinking Tile, então é blocos na trilha, uma coisa assim, blocos de trilha, e aqui então Brinking Riders, e aqui o licenciamento da Mega, que é a empresa que é uma das empresas da Mattel, Mega Brands, que é uma dessas empresas da Mattel. Vamos tirar aqui então do blister, a gente tira pela parte de cima, ele tem colado mais em cima aqui da cartela, bem pesadão, a gente já sabe disso, que ele é bem pesado. E então está aqui a versão de Jeep, temos aí uma versão de carro normal, uma versão de carro de corrida, carro de racer, uma versão de van, de hot rod, e aqui agora nós temos uma versão de Jeep. Ele é bem pesado, gente, por conta dessa parte toda de metal que ele tem aqui, ele fica bem pesado. Então, tradicionalmente você pode tirar aqui as peças da posição que você está colocando e colocar na posição que você desejar aí no seu carro. Por exemplo, já fiz aqui um carro totalmente diferente de off-road, vamos botar isso aqui para frente, totalmente customizado aí de off-road, em questão de segundos. Essa é a ideia de fazer aí esses tipos de carros com bloco de motor. Volto a dizer, que pesadinho, bem pesado. Diga aí o que você achou desta série. Então, aqui está a série completa, eu gosto muito desse tipo de assunto, trazendo série. Isso aqui é Hot Wheels de verdade, Hot Wheels tem uma diversidade muito grande, e ela tem, assim, uma criatividade muito grande de designer, não é só aquela mesmice dos carrinhos lá que vai correr, ela tem toda uma ideia, tem toda uma criatividade de designer, por mais diversos estilos que você possa ter. Então, é dificilmente, quem diz que Hot Wheels não é colecionável, eu não sei como, porque agrada gregos e troianos. É impossível alguém não achar um tipo de carro, um estilo de carro ali que não dê para colecionar. Diga aí nos comentários o que você achou desta série de miniaturas aqui. Trouxe alguma delas para a coleção? Nem que foi lá para o seu filho ou para alguém que você estima ali. Diga a verdade, trouxe para a sua coleção? Põe aí nos comentários. Você que assistiu o vídeo até aqui, aqui é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Melar, que é Hot Wheels todo dia. Se gosta desse assunto, faça parte dessa comunidade. Você que já me acompanha, então deixa aquele like. E se puder ser membro do canal, lá temos todo um conteúdo especial para o pessoal. Quando eu adquiri este modelo aqui, eu já postei lá para o pessoal do canal, falando desta miniatura aqui e falando de uma questão de tendências que a Hot Wheels tem também. Aproveitei para falar. Vamos voltar ela aqui na versão dela original, que seria assim como um jipe mesmo. E dá até para colocar o pneu na parte de cima, apesar que fica bem esquisito, fica bem estranho. Mas dá para colocar então ele nessa parte de trás aqui, voltando à parte de jipe. Eu estava procurando, na verdade, essa versão aqui no vermelho, para manter o padrão de todos eles no vermelho de lançamento. Porque esse aqui foi lançado também numa cor vermelha, depois saiu verde. Mas até aqui no preto, aqui ficou bem bacana. Está aí toda a série. Eu gosto de completar a série com cinco carrinhos cada um. Valeu, pessoal. Até a próxima.